Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e valor médio, auxílio emergencial caso seja aprovada a prorrogação, governo federal que não deseja que isso aconteça, pode rever os seus conceitos e os valores, caso isso aconteça, o governo federal pensa sim em prorrogar, porém nessa situação, valor médio, pagar valor médio do Bolsa Família, bem, quero lembrar que os valores que são pagos hoje aos beneficiários do Bolsa Família, valores médios, segundo analistas, está em torno de R$193,00, pois é, R$193,00 hoje é o valor médio pago aos beneficiários do Bolsa Família, tem uns que pagam, que recebem menos, R$41,00, outros recebem R$89,00, outros Bolsa Família recebem R$150,00, já tem outra categoria que recebe bem mais, devido ao número de membros, mais benefícios, tem beneficiário do Bolsa Família que recebe mais de R$300,00, outros mais de R$400,00, cada história, cada situação de acordo com o número de membros, de acordo com os benefícios que são somados e aí dá esse valor médio, R$193,00. Ô Alex, o que isso significa? Era o que faltava, né? Nova prorrogação do auxílio emergencial, agora era o que faltava, poderá ser o valor médio do Bolsa Família e se for aprovado isso pode acontecer em fevereiro. Como assim, Alex? Eu agora fiquei em dúvida. Gente, olha, a nova prorrogação do auxílio emergencial poderá ter novo valor caso seja aprovado. Todos já sabem que devido a esse cenário pouco animador, onde a pandemia parece não ter trégua com o aumento diário do número no contágio por Covid-19, porque o número está aumentando diariamente em todo o Brasil, bem como o número de vítimas tem deixado muitos deputados federais e senadores preocupados. Diante dessa preocupação, os mesmos estão buscando pressionar o próprio governo para que o auxílio emergencial possa retornar ainda nesse início de mês, mês de fevereiro. O governo, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, continua com o mesmo posicionamento de que prorrogar o auxílio emergencial seria um erro, mesmo que a população esteja clamando por esse benefício, bem como pela pressão por parte dos próprios parlamentares. Lembro que vários parlamentares estão buscando essa convocação para uma sessão extraordinária do Congresso Nacional para que possa debatida a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial em 2021. Vários senadores, inclusive quem está na frente, esse senador que você está vendo, o Alessandro Vieira, inclusive falei isso em vídeos anteriores, está se juntando com vários parlamentares e essa semana poderá ser uma semana decisiva. Por quê? Porque se essa sessão é extraordinária, as duas casas, tanto a Câmara dos Deputados Federais, quanto o Senado, a maioria desses parlamentares aceitarem, estarão voltando já essa semana, começando dia 18 de janeiro até a sexta-feira, dia 22 de janeiro. Então é uma semana decisiva para o futuro do auxílio emergencial para um novo decreto de calamidade pública. Inclusive também, caso seja aceito essa sessão extraordinária, também será debatido a questão das vacinações, esse lenga-lenga de que vacina não está pronta, que o avião estava pronto para viajar, mas aí a própria Índia diz que ainda não está pronta, as vacinações, enfim, é um desencontro de informações de quem sofre, lógico, é a população. Então, o que é que acontece? Dias 1 e 2 de fevereiro vai ter as eleições para o futuro presidente da Câmara dos Deputados Federais e também o futuro presidente do Senado Federal. Estamos acompanhando vários parlamentares pedindo voto a eles mesmos, porque essa campanha não é o povo que vota. Quem vota nessa campanha, nessas eleições, são os próprios parlamentares, os deputados federais, os 513 deputados vão eleger o seu presidente da Câmara, os 81 senadores vão eleger o seu presidente do Senado e aí está essa política, essa correria atrás de quem será os seus representantes, de quem será o presidente dessas duas casas. E aí o mundo, o Brasil inteiro está sofrendo com esse recesso. Todos esses parlamentares estão em recesso, os trabalhos legislativos só retornarão em fevereiro a partir do dia 1º. Para evitar isso, esses parlamentares que estão levantando essa bandeira, o Alessandro Vinheira, a senadora Zenaide Maia, o Rodrigo Cunha, vários deputados federais querem sim essa sessão extraordinária para decidir, para fazer um debate, para tentar trazer aí o estágio de calamidade pública, seria um novo decreto, colocar em pauta antes do dia 1º de fevereiro. Então, essa é a correria. Agora, o que chama mais atenção, nesse momento, é que a gente acompanhando os bastidores e também os parlamentares, seria a questão de, caso esse decreto seja reconhecido, esses parlamentares querem voltar àqueles valores antigos, porque a pandemia está de um jeito que está fazendo muitas e muitas vítimas em todo o Brasil. Então, o que esses parlamentares querem? Querem voltar com o auxílio emergencial e o principal, eles querem o valor original, ou seja, R$ 600, eles querem os R$ 600 e as mães solteiras querem R$ 1.200. Então, esses parlamentares, eles querem voltar nessa sessão extraordinária, querem debater para a volta do auxílio emergencial, porque aí era necessário um novo estágio de calamidade pública e, através dessa sessão extraordinária, eles querem os valores antigos, não os R$ 300 e sim os R$ 600 e os R$ 1.200 para as mães solteiras. Isso é em definição se essa sessão vai acontecer ou não. Já tem outro detalhe, que outros parlamentares já não combinam, já não querem. Se for para ter um decreto de calamidade pública, eles querem o valor normal, ou seja, o valor que foi rebaixado para R$ 300. Já é outra ala de deputados que apoiam, mas reconhecem que o Brasil está no vermelho. Então, em vez de voltar para R$ 600 e R$ 1.200, vamos voltar para R$ 300 e R$ 600 as mães solteiras. E uma terceira possibilidade é o que a gente ficou surpreso, é que, segundo alguns parlamentares, se o governo federal, que é contra o retorno do auxílio emergencial, mas caso isso aconteça, se o governo vier a ceder uma nova prorrogação do auxílio emergencial, pode ser provável que os pagamentos, como foram antes, de R$ 600 e R$ 300 não aconteçam, e sim que os pagamentos sejam semelhantes ao que é pago pelo Bolsa Família. Quanto é pago hoje o valor médio do Bolsa Família? R$ 193. É isso mesmo que você está ouvindo. Caso o governo, isso é o que alguns técnicos vêm dizendo, inclusive alguns parlamentares, o Brasil está no vermelho, se for como a gente está acompanhando a situação de óbitos, de vítimas dessa segunda onda de pandemia, vamos aprovar. Porém, se for aprovado, não vai ser com R$ 300, não vai ser com R$ 600. Esses outros parlamentares, eles querem o valor de Bolsa Família. Quanto é o valor médio do Bolsa Família hoje? R$ 193. Agora o bicho pega. Nova prorrogação era o que faltava. Caso a pressão continue e isso aconteça, vai ficar uma polêmica grande. Qual seria o certo? Voltar a pagar os R$ 600. Mas aí é aquela coisa, se o governo não tem interesse, mas se acontecer, e do jeito que está indo, está sendo encaminhado toda essa pressão, população, parlamentares, tudo que está acontecendo que a gente está acompanhando, se esse auxílio emergencial, se essa prorrogação for aceita, for aprovada, esses parlamentares, uma parte dos parlamentares querem os valores antigos de R$ 600 e R$ 1.200. Outros querem R$ 300 e R$ 600, que continuem os valores que vinham sendo pagos com a redução. Já o governo, caso o governo aceite, aí seria um valor bem inferior, R$ 193 o valor médio do Bolsa Família. Isso pode acontecer? Vamos ver, estamos no Brasil, tudo é possível. E aí fica a pergunta, com auxílio emergencial, ajudaria? Pior sem ele. Sem auxílio emergencial, a gente está vendo que as famílias estão enfrentando fome e a situação está piorando porque o desemprego continua aumentando. E agora eu vou deixar com você. Qual é a sua opinião? Voltar com auxílio emergencial é questão de ética, de respeito à população. Tem que voltar. A pressão está aumentando. Essa semana vai ser uma semana decisiva. Semana de 18 de janeiro. Inclusive, já começam os pagamentos do Bolsa Família amanhã, dia 18 de janeiro, com o final do Miss 1. Então, toda atenção em Brasília nesse momento. Estão em recesso, mas se essa sessão extraordinária for aceita, essa semana vai ser uma semana decisiva. E a gente, lógico, está acompanhando tudo aqui para trazer todos os detalhes para você. R$ 600,00 tem que voltar ao auxílio emergencial. Outros querem até mais. Querem voltar o valor antigo, R$ 1.200,00 para as mães solteiras. Mas aí está muito difícil. E o que pode acontecer? Se o governo for ceder, poderá reduzir ainda mais os valores. E aí será o quê? Bolsa Família, R$ 193,00 o valor médio? O tempo é que vai dar a resposta. O que é que você acha de tudo isso? Não esquece de dar um joinha, de dar um like. É importante você fazer isso aqui, dar essa moralzinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome escreveu? Esse destacado em vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Não esquece, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp e na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Era o que faltava. Nova prorrogação do auxílio emergencial? Ainda há esperança. Agora, para pagar o valor médio do Bolsa Família, hoje está em torno de R$ 193,00. E aí é polêmico. Vamos acompanhar. Será possível? É possível, mas é melhor com auxílio do que sem auxílio. Não é verdade? A informação aqui é de primeira e o principal verdadeira. Doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira suas próprias conclusões. Estou lá no Instagram, pessoal. Lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, Blog Alex Silva. Abraço. Não esquece. Dá a sua opinião. O que é que você acha dessas possibilidades? Três opções. Sessão extraordinária já foi pedida e a gente está acompanhando. Será que vai ser aceito ou não? Também tem isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri